Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia! Aqui é o jornal Cobra Choca, a voz do povo Estou aqui na PI 247 que liga Uruçuí a Benedito Leite Estou aqui na entrada do São Francisco Fazer aqui um pedido de providência ao secretário de infraestrutura Em nome de alguns moradores aqui das proximidades Para que ele mande fazer aqui o meio fio E fazer logo a ligação aqui dos dois asfaltos Da avenida principal do São Francisco Com a PI 247 que ferra agora Porque já está exteriorando E daqui um dia Uma coisa que foi adquirida com tanto trabalho Com tanta dificuldade Estará destruída Vou mostrar para vocês aqui A reivindicação dos moradores vizinhos daqui do local Olha meu amigo Ribamar O problema é aqui A obra já foi entregue aqui ao município O governador já inaugurou na quinta-feira dia 8 Então o que os moradores estão pedindo É que a secretaria de infraestrutura Faça aqui Esse ligamento aqui Desses dois asfaltos aqui Daqui desse que vem dali Do Badaçone que sai aqui Com esse aqui Que o governo do estado fez Que a Idros fez Então se não cuidar agora Daqui um dia Está tudo esburacado isso aqui A Idros não vai mais voltar aqui Para terminar isso aqui Pode ter certeza disso Então eles estão pedindo aqui Para fazer aqui Esse meio fio Aqui desse lado direito E dali do Badaçone Até ali Porque se não fizer o reajunte aqui Com cimento Daqui uns dias Pode ter certeza Que isso aqui Está só o buraco E a limpar essa vala aqui Até ali Na boeira Que é bem lida Ao lado ali Da escolinha arco-íris E com essas imagens aqui Eu vou encerrar essa matéria Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí E o reanging Tem Hoxe E o re cannon Até lá Tchau Para E O que é isso?